A saudade escolheu meu peito para morar Me cativou com teu jeito e me faz desejar A saudade escolheu meu peito para morar Me cativou com teu jeito e me faz desejar Continuar até o fim, até o céu Nem à distância As estradas poderão nos separar Pois o caminho que é eterno vamos trilhar A saudade escolheu meu peito para morar Me cativou com teu jeito e me faz desejar A saudade escolheu meu peito para morar Me cativou com teu jeito e me faz desejar Continuar até o fim, até o céu Nem à distância As estradas poderão nos separar Pois o caminho que é eterno vamos trilhar Ao cair da noite O sol abraça a lua E o que era tão longe se torna perto O abraço, os laços me farão Perseguir os rastros do amor Que me levam com teu jeito e me faz desejar Nem à distância As estradas poderão nos separar Pois o caminho que é eterno Vamos trilhar Vamos trilhar Nem à distância 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 As estradas As estradas Poderão Poderão nos separar Pois o caminho que é eterno Vamos trilhar 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 Vamos trilhar